Finalmente a nossa espera pro Pokémon GO acabou, galera Bom, não acabou completamente porque o jogo ainda não foi lançado oficialmente, né? Bom, provavelmente hoje ele vai ser lançado ou na quinta-feira, né? Bom, por que eu acho que vai ser hoje ainda? Por que eu tenho aquela esperança final que vai ser hoje? Porque, né, eles estão lançando vários servidores, galera O servidor do Brasil já está online, a maioria dos servidores Tá, ó, do Brasil, Argentina e Chile aqui da América E, meu, eles estão lançando, ó, servidores no Japão, na Ásia E eu tô achando que vai ser, mano, um lançamento só, tá ligado? Tipo assim, vai ser um lançamento gigantesco, sabe por quê? Eles estão vendo, eles estão vendo que os brasileiros conseguiram derrubar, derrubar os sites deles Conseguiram, toda a gente entrou ao mesmo tempo Mano, eles estão vendo tanta gente erguendo o tag no Twitter Tanta gente comentando sobre o Pokémon Tanto de gente que querem Pokémon GO no Brasil Eu limpei minha boca agora, né? Meu, muita gente quer Pokémon GO E, mano, não sei vocês, mas eu não aguento mais esperar Eu tô 24 horas ali com meu celular, mano No Twitter do Pokémon GO mesmo, mano Esperando eles liberarem pro Brasil Esperando, esperando, esperando Mano, eles podem liberar o jogo 4 horas da manhã Se eles liberarem 4 horas da manhã Vou pegar as minhas coisas Vou pra rua E não é pra reclamar o governo, não É pra pegar Pokémon agora É pra pegar Pokémon GO Eu tô animado com esse trem Eu tô animado com esse trem Bom, esse daqui vai ser meio que um primeiro episódio Da uma série de Pokémon GO Vai ser um episódio piloto Como assim piloto, Wolf? Bom, todos os dias a gente vai ter um vídeo de Pokémon GO no canal, né? Todo dia eu vou pegar minha câmera, meu celular E vou fazer alguma merda na rua Seja em Floresta Assombrada, que eu sei onde tem Floresta Normal, Usina Abandonada Casa Mal Assombrada em Londrina Eu sei onde tem também Mano, muita coisa assim, tá ligado? Muito lugar que geralmente eu não iria Um ser humano normal não iria Mas por causa de vocês eu vou Aí eu falo, galera Meu, não façam essas coisas vocês Menores de idade Eu tenho 21 anos Eu não vou sozinho também não O Wii vai comigo O Rick vai comigo, tá ligado? Que mano, ir sozinho em um lugar assim É, mano Pedir pra se ferrar Digamos assim Então, meu Vocês aí, galerinha Que é menor de idade Que é muito novo aí Não vão nem com seus pais, cara Não peçam esses negócios pros seus pais Fiquem de boas, tá ligado? Vocês conseguem pegar os Pokémons É... Em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar você consegue pegar os outros Pokémons Então, meu Por favor, não façam esse tipo de coisa E, meu Uma coisa que eu quero alertar vocês Meus inscritos queridos Que, meu Não mosquem, por favor Não fiquem no seu ar Dando bobeira Não vão sozinhos pras ruas Por exemplo Você quer ir zoar Pegar Pokémon na rua? Chega uns dois amiguinhos seus, galera Porque além de ser mais seguro É mais legal, tá ligado? É mais legal Então, meu Não vão sozinhos Porque Estão comentando aí Pelo Twitter Esses lugares aí Foros Que, meu A onda de assalto Vai aumentar Demais Demais Porque, meu Eles vão ver Crianças Jovens Com celulares nas mãos Tá ligado? Eles vão querer assaltar Porque são alvos mais fáceis Tá ligado? Porque, por exemplo Olha o meu tamanho, galera Eu tenho 1,90m Sim, eu tenho 1,90m Eu sou mal grande Tá ligado? Tipo, se eu tô com um celular na mão Ele vem me pegar E o cara vai me pegar Eu não consigo dar um soco no cara Tá ligado? Mas, tipo Uma criança, tipo De 11, 12 anos Não consegue fazer nada Tá ligado? Então, lógico Eles vão querer algo mais fácil Mais fáceis Então, meu Por favor Não mosquem Outra coisa, galerinha Olhem pras ruas Olhem pras ruas Não, tipo assim Vai ter o seu jogo aqui no celular Mas, por favor Não esqueçam do mundo real Porque, meu Ainda vai continuar Passando carro Moto Ônibus Bicicleta E, meu Para ter um acidente Outra o planejamento É mole, mole Tá ligado? Então, meu Por favor Olhem pro meu Eu falo isso Porque eu me preocupo Com vocês Com a segurança de vocês Eu não quero que nada Isso aconteça Tá ligado? E, meu A chance de acontecer É grande Tá ligado? É grande Mentira que eu tava fazendo Vale com a luz apagada É... A chance de acontecer É muito grande Então, meu Por favor Tomem cuidado Beleza? É só isso que eu peço Pra vocês Tomem cuidado É... Provavelmente Hoje vai lançar O Pokémon GO Os servidores do Brasil Já estão online Já estão, mano Funcionando Mano Eu só tô esperando Na hora que eles vão falar Os servidores do Brasil Estão liberados Todo mundo pode jogar Vamos jogar Vamos se divertir Vamos se amar Tá ligado? Porque, meu Eu amo Pokémon Vocês sabem disso Já tive, mano Quantas séries de Pokémon No meu canal Mano Aqui A parede que eu tô gravando É cheio de figurinha de Pokémon Colada Sabe? Então, meu Pokémon pra mim É, mano É muito da hora Eu vou tatuar Pokémon Eu vou tatuar Aqui Eu vou fazer Essa parte aqui no braço É a única parte Que eu não tenho tatuagem Nos meus braços Tá ligado? É a única parte O resto é tudo preenchido Tá ligado? Nossa, tudo frio Tá ligado? A damas quadra A gente tá viz Né, mano? Nossa, para Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer tipo Um Charizard, o Blastoise E o Venossauro O... Aí o Ho-Ho atrás E o Ash aqui, mano Mano Muita gente vai me zoar Mas eu gosto demais de Pokémon Então eu tô nem aí Bom É isso que eu queria passar pra vocês, galerinha Quando forem pra algum lugar Mais movimentado Assim, tipo Ah, acharam um Pokémon mó da hora E não sei aonde Vão com seus pais Vocês são meio novos É... Vão com seus pais Por favor, levem eles Ou com algum amigo seu mais velho Não sei Que, meu Eu me preocupo Eu me preocupo com vocês, tá? Então, meu Por favor Prestem atenção Por favor Vamos todo mundo jogar Mas jogar com consciência É igual Beber, mas beber com moderação Tá ligado? Que, meu É perigoso Tá ligado? É perigoso Então Vamos todo mundo se conscientizar Vamos ficar todo mundo aí Tipo Esperto Que eu não quero acontecer Nada com vocês aí Meus amores Beleza? Bom Outra coisa que eu quero falar Antes de acabar o vídeo Vocês viram um Vaporum Que spawnou lá nas gringas Nos Estados Unidos Não sei onde foi Spawnou um Vaporum, galera E tipo assim Todo mundo foi atrás do Vaporum Mano Tipo assim Parecia um encontro de fãs Tá ligado? Foi sinistro Sinistro, velho E isso que era um Vaporum, né? Tipo Foi meio raro, né? Spawnar um Vaporum Tipo Que geralmente spawna a Eve, né? Que a Eve tem as seis evoluções dela Daí... Spawnou um Vaporum Vaporum aleatório E mano Todo mundo queria, né? Um Vaporum De cara assim Sem precisar evoluir Nem nada É ótimo É ótimo Aí mano Foi muito da hora Se eu conseguir Eu vou deixar o vídeo aí Pra vocês verem O tanto de gente Também spawnou um Charizard Acho que em Nova York E mano Muita gente aglomerou Pra pegar o Charizard E meu Tô até vendo Quando lançar o Tipo Eles fizer Fazerem algum evento Assim Com um lendário E isso assim Vai ser nas capitais Provavelmente Então eu vou indo pra Brasília Vou pra Brasília Só pra pegar algum lendário, mano E lendário Que eu saiba Que no jogo É as três asas, né? O Moltres O Articuno E os apos E o Mew E o Mewtwo, né? O Mewtwo Vai ser o meu objetivo Principal da série Galera Porque vocês sabem que Eu amo de paixão Mewtwo Amo 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 Todas as séries de Pixelmon Eu queria ter o meu Mewtwo perfeito Que tinha recuperação de vida Tinha ataque psíquico Então, meu Quando eu tiver meu Mewtwo, mano Ó Eu posso acabar Posso acabar o jogo já E, meu Esse jogo tá aí pra ser igual o Minecraft, mano Vai ser um jogo quase infinito Só não vai ser igual o Minecraft Porque o Minecraft é infinito, né? Dá pra fazer, tipo, machina Esses negócios No Pokémon GO, não, né? Vai ter que ser, tipo, mais o jogo em si Mas, meu Cara, o jogo tá quase infinito Tipo, vai demorar demais E eles vão trazer atualizações Muito provavelmente Então, meu Vai ser um jogo que vai durar bastante aí no mercado Então, meu Eu tô muito ansioso Então, qualquer lançamento Quando eu lançar o jogo Vai ter que ir no canal Eu vou gravar Eu vou pra rua gravar E depois Logo em seguida Ela vai estar aqui no canal Então, meu Eu peço a colaboração de vocês Na série de Pokémon GO Que eu quero ver todo mundo ver na série Demorou? Que eu vou fazer uma loucura Já combinei com o Riku Da gente pular no lago Da gente fazer várias merdas, tá ligado? Alugar-se pro barco Pra ir no meio do lago Mas a gente vai fazer várias coisas Muito louca, beleza? Então, eu conto com vocês Conto com vocês apoiando os vídeos Com o like favorito, beleza? Já deixa o like nesse vídeo aqui Que é um piloto aí E, meu Se cuidem Vamos todo mundo se cuidar Porque, meu Eu quero ter todo mundo feliz jogando Demorou? E quem for de Londrina e região aí E quiser Quando eu tiver alguns ginásios Vocês veem nos vídeos Que eu estou com alguns ginásios Quiser me Me Confrontar, né? Fiquem à vontade Vamos curtir esse jogo aí Que, mano Eu tô muito ansioso Demorou? Então é nóis, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo mais pra alertar Vocês, pra vocês ficarem espertos Pra todo mundo, mano Jogar numa boa aí Porque, mano Eu me preocupo muito com vocês Beleza? Então é isso aí, galera Deixem aí que tem o like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Manda pros seus amiguinhos Pros seus amiguinhos Pra pagar Pra papai Pra mamãe Pra quem vocês quiserem, beleza? Vamos sair mais alguns vídeos aí no canal hoje Provavelmente vão sair mais à noite Então fiquem ligados aí Beleza? Então eu fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E aí